O cara é muito alto, você não leva o ovo não, deixa ele reto, tem uma fé, uma fé, aí, vai lá. Vai! Você leva o ombro, você encorpar. Vai! Vai! Esquerda, esquerda, esquerda. Vai! Um, dois. Assim. Você leva o ombro. Você leva o ombro. Isso. Vai! Isso. Assim. Vai! Isso! 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 Isso!